Fala galera, aqui é o Balta, aqui é mais um vídeo de Last Day, galera, a gente vai equipar mais uma sequência de torneio, inclusive eu tenho um prêmio aqui pra tá pegando, deixa eu pegar aqui ó, mochilinha, beleza, só que galera, a gente vai usar a comida pronta, né, tinha algumas pessoas falando, Balta, comida pronta, pronta, influencia no torneio, a gente ganha ponto, na verdade eu nunca usei, a gente vai ver aqui agora, mas eu ainda não estou com torneio ativo aqui, Então o que a gente vai fazer, vamos pra uma área aqui ó, vamos pra uma área verde, né, eu tentei que abrir um esconderijo ali ó, e vamos matar uns bichos, pegar uns trens pra gente ativar um torneio, ó, tamo aqui no mapa, deixa eu ver se eu acho um esconderijo aqui, já vou pegar uns trens, ó, já apareceu ali pra me ser convidado pro torneio, vou abrir isso daqui, só que a gente vai voltar lá pra nossa, nosso bairro, né, vamos ativar o torneio lá, deixa eu pegar esses trens Então galera, o torneio aqui começou, né, tá aí ó, o cara ali já tá em primeiro, vamos ver se a gente consegue pegar as caixinhas de ouro ali de novo, aqui né, na floresta, é, vermelho de bauxita que eu mais vou, né, se eu clicar em seguinte, ali ó, tem um alto com 10 rações, né, e aqui ó, tem um alto com 10 rações, cruzamento, tem um alto com 20 rações, contêiner, não tem, e aqui ó, não tem, né, beleza, vamos na floresta de bauxita, eu vou usar 10 em cada, eu tenho 20, tá, vamos ver se vai dar, se vai pegar ponto aí pra nós, ó, usei aqui, ó, ele pegou aqueles itens ali pra nós, né, foi lá pras minhas mensagens, e vamos ver se deu ponto, ó, 471 pontos, né, beleza, já contou os pontos ali como se eu tivesse matado os zumbis, ó, E vamos aqui, ó, o alto aqui na floresta de bauxita, né, já me deu os itens ali, vou dar um ok, e vamos ver quanto que eu tô aqui, ó, 976, né, então além de a gente poder, de a gente matar os bichinhos amarelos, vamos trocar ideia aqui, ó, além de a gente matar os bichinhos amarelos, galera, pode usar ração, né, então, se você tá ali com 2 mil, o cara tá com mil, e o cara sobe e te passa, vai ver, ele tava com ração ali, E usou, e ganhou, tá, uma boa, uma boa, vamos ver se a gente acha os bichinhos amarelos aqui, ó, pior que aqui tá cheio de zumbi, hein, tá cheio de zumbi aqui, ó, isso aqui já tá me atacando, ó, filantra, para de me atacar, meu filho, me ataca não, me ataca não, beleza, beleza, vou usar uma atadura aqui, ó, que o bichinho faz selvagem ele comigo, ela tem que ficar de olho na minha roupa ali, ó, Ela tá pra acabar, hein, eu tenho que trocar ela, que se ela acabar com os zumbis ali, né, aí eu me ferro, eu me ferro, vamos ver se a gente acha aqui, ó, Vamos ver se a gente passa pra ela, tchau zumbi, tchau zumbi, fica aí quietinho, tá, fica aí quietinho, vamos aqui, ó, opa, opa, é pior que esse aqui eu vou ter que atacar, né, vamos ver se ele vai vir em mim, já veio em mim, já veio em mim, vai morrer, vai morrer, Ó a porrada, essa arma aqui é muito boa, mas ela já tá começando a acabar, viu, não, eu quero pegar o corpo dele ali, ah, o corpo dele ficou longe do corpo dele, vamos ver se eu consigo descer aqui, ó, e aqui não tô vendo nenhum amarelinho, né, tô vendo nenhum, deixa eu encher mais minha vida aqui, ó, beleza, uma porradona, é, acho que aqui não vai ter, hein, deixa eu ver aqui pra baixo aqui, ó, achei um, achei um, achei, rapaz, aí sim, comei a frutinha, Aqui, ó, ó, esse aqui que dá muito ponto, meu Deus do céu, ó, esse aqui que é o do bom, esse daqui, que que é isso, fi, que que é isso, eu quero essa arma aqui, ó, estamos com quanto? 1300, os caras ali já devem ter desistido, falou, esse cara ali tá, tá, tá matando demais, esse primeiro lugar ali tá matando é muito, ó, um vindo atrás de mim, que que é isso, que que é isso, então vamos sair fora, vamos sair fora, ó, o tanto que já veio aqui, eu vindo de bauxita, né, É, é, opa, rapaz, ainda bem que eles não me viram, hein, vamos ver se a gente, porque aqui, ó, o segundo ali, não sei se ele vai subir com muita força, não, aí, rapaz, quem me viu, hein, eu não sei se o segundo vai subir com muita força, mas já quero matar uns aqui pra gente garantir mais uns pontinhos, aí eu posso ir nos outros mapas, que tem missão ali de eu, de eu matar zumbis também, normais, aí a gente vai matando, ó, Ih, ó, o tanto que tem ali, ih, rapaz, acho que ali eu não consigo passar, não, aí será que eu consigo passar sem eles me ver? Ele vai me ver, ó, se é que ele me ver, eu saí do mapa, aí sacaneou, velho, ó, aqui, deixa eu aceitar essa missão aqui, ó, concluir, né, e temos missão aqui, ó, de matar zumbis, é, matar zumbis básicos, set zumbis básicos, só que a de torneio tá ali, eu não consigo aceitar, né, então vamos lá, na florestinha verde mesmo. Ó, chegamos aqui, deixa eu abrir esse esconderijo aqui, e matar set zumbis básicos, aí é básico, né, basiquinho aí, tranquilo, vem, vem, coisa boa, coisa boa, ih, rapaz, nem cabe, hein, ó, eu não quero você, tá, isso aqui pode comer, beleza, deixa eu ver, ó, segundo lugar ali, tá, tá, tá subindo, devagarzinho, mas tá subindo, ó, tem um amarelinho ali, só que o amarelinho daqui não vai tirar quase nada, né, não vai, quer dizer, não vai dar quase ponto nenhum, quantos pontos que vai dar, uns 40? 20, deu 20, nem é 40, acho que os 40 é um zumbis rápido, né, pra isso aqui, ó, nem, 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 nem influencia, mas pelo menos eu completo a missão aqui, ó, sai fora, beleza, vamos aqui, vamos matar esse aqui também, ó, Tome porrada, vamos matar o de cá, ó, vamos dar porrada nesse aqui também, ó, só, só, só um tapa, filho, só um tapa, agora só esse daqui, ó, já vai dar, já vai completar também, ó, já era, já era, ó, minha arma ali acabou, Ahn, deixa eu ver como que eu tô ali, ó, ó, o cara tá com quatro, tem que ficar de olho ali, porque ali a gente vai ter que ir na outra, a gente vai ter que voltar ali na floresta vermelha de bautista e matar mais alguns, pra garantir com certeza, né, vamos voltar aqui, tá, tá, beleza, vamos aceitar aqui, ó, só três pontinhas, hein, deixa eu ver aqui, ó, compre itens, participe de torneio, produza qualquer itens, Ahn, vamos, vamos, ahn, comprar, quantos pontos que faltam aqui pra mim, ó, ih, rapaz, então vamos aqui, ó, vou comprar 15 itens, tá, vou aqui caçar aqui, já tô voltando. Então, galera, já comprei os 15 itens aqui, ó, vou dar um concluir e temos mais um prêmio aqui, ó, prêmiozinho da hora esse daqui, ó, beleza, o segundo lugar tá começando a subir ali, ó, Então, vamos fazer mais uma sequência de floresta vermelha e de bauxita aqui, ó, só pra gente pegar mais uns pontos, ó, já tem um amarelinha ali, ó, mas, pelo menos esse aqui veio sozinho, vem cá, vem cá, vem, pelo menos esse veio sozinho, vai, vai, pós, 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 se você quiser cuspir aí, esse bicho em porco, pós ainda grita, né, tá doido, e, rapaz, minha roupa, agora minha roupa acabou, ainda bem que acabou com ele morrendo, hein, Você tá muito doido, vamos pegar esse daqui, ó, ok, só isso aqui é o que dá pouco ponto, mas já uns pontos, né, dá pouco ponto, mas já tá valendo, vamos aqui pra cima aqui, ó, só ver se a gente vai achar mais um por aqui, Porque se achar mais um, aí é de boa, aí é de boa, hein, ó, zumbizinho ali, tá doido, vamos pra quê, ó, rapaz, aqui no aqui, parece que não tem ninguém aqui, não, parece que não tem, Então, eu vou matar esse daqui, ó, toma, bichinho, beleza, é, parece que não vai ter mais amarelinha, então, vamos, opa, agarrei ele, então, vamos lá pra ir de bauxita, ó, tamo aqui, galera, O primeiro lugar tá subindo muito ponto, ele subiu ali, você tá muito doido, ele deve ter achado aquele bichinho que dá muito ponto, vamos ver se a gente, deixa eu encher minha vida aqui, ó, Que eu vou bater nesse, o outro vai vir atrás, né, o outro vai vir atrás, vamos matar os dois aí, ó, mata os dois, mata os dois, você tá doido, beleza, deixa eu usar a natadura aqui, Como que tão, ó, só, ganha um, uma vantagem ali, hein, vamos ver se eu consigo entrar aqui, ó, pra ver se vai ter mais algum amarelinho, ó, Ih, rapaz, aqui no aqui não tem entrada, né, ali tem muito zumbi, né, se tiver muito zumbi não dá, velho, aí não dá, vou ter que dar uma volta aqui, ó, Ver se esses bichinhos não me vê, tchau, 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 grandão, Ó, tem uma, é, ah, mas ele tem, tem que, dois ali? Eu não tô vendo, ih, rapaz, esses aqui é um, é o que dá, um dá muito ponto, o outro não dá, né, Será que eu consigo? Ó, vamos bater nesse aqui primeiro, ó, ai, me viu, velho, ah, nem, não vai dar pra matar, não vai dar pra matar, Não era pra eu ter me visto, é que um ia ficar quase morrendo, mas tá de boa, eu vou tomar um banho aqui que eu tô fedendo e a gente vai voltar lá, Ó, tamo aqui na vermelha, ó, o segundo subindo, ó, o segundo lugar subindo, você tá muito doido, ó, vou ter que debaixar uma tapa pra me passar de você aqui, Apesar que pra lá não tem passagem, né, ah, não, sai, sai fora, zumbi, zumbi já veio, ó, tá, esse aqui é o zumbi do baú, que vem e vai embora, Esse daqui, esse aqui eu tenho que bater de frente, né, ah, rapaz, não, não queria bater, eu não sei, Ah, não, já tá vindo outro, tá vindo outro também? Então vem, também tem os dois, ó, se vocês fossem amarelinha eu estaria feliz, né, mas como vocês não são, Aí fica difícil, deixa eu usar uma atadura aqui, ó, porque tá doido, tá doido, tá doido, hein, Deixa eu ver aqui, ó, como é um trem do C, pô, será que não vai ter um amarelinho pra esse lado aqui, não? Será que eu matei com esse cara ali à toa? Tá doido, deixa eu ver aqui, rapaz, não tem nenhum, olha só, Vamos aqui pro meio aqui, ó, vamos ver se aqui no meio vai ter, é, não, não, não teve, não teve, então deixei eu ir embora, Pior que pra mim ir embora aqui, ó, olha o tanto de zumbi que vai vir em mim, você tá doido? Galera, o primeiro lugar ali subiu numa velocidade muito grande, ó, ó como que ele passou de mim, com certeza ele usou ração, tá, Porque eu tava ali com, ele tava, ele fez, ele fez muito ponto rápido, acho que ele tava com 1.400, tá, então bom uso da ração ali, ó, Porque eu, eu tava com a pontuação alta, né, e eu falei, vou ficar de boa, tô tranquilo, aí ele conseguiu, ele, ó, de 1.400, ele foi pra 2.300, numa velocidade louca, né, Então quando você estiver disputando torneio e ver que falta pouco ponto ali, ó, você já usa ração que você vai passar do primeiro, sacanagem, velho, ele me enganou, Então aqui, ó, galera, conseguimos aqui, ó, mais caixinhas aí pra nós, ó, abrir, espero que venha armas, venha armas, armas, quero arma, quero arma, 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 aí, rapaz, Então tá de boa, se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, eu sou o Balto e vejo no próximo!